Você na gravação não? Eu não Esse aqui é o importante O meu? Ele tá catando agora Você não é o templado melhor Ai, agora o demigão Ai, agora o demigão Ai, agora o demigão Esse aqui é bom Esse aqui é bom Ela aí Ela aí Ela aí Ela aí Ela aí